Olá, caralhinha! Tudo bem com vocês? Aqui tá falando é a gente do Matinho! Olá, minha casa! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? É... Hoje eu vou fazer uma faxina no quarto e também eu vou dar uma lixada num pedaço pra passar o... Esqueci o nome, eu vou botar aqui embaixo pra vocês pra passarem que tá cheio de furinho, essas coisas e como eu falei que eu ia fazer uma reforma, né? Aí tem que dar uma lixada pra poder fazer, certo? Então... Eu vou dar uma limpada no quarto passar uma vassoura pra ser um lixo grande e a gata, ela aponta animais, me arruma ração e tá cheio de ração, né? No chão Então... Vamos lá, vou deixar gravando aqui pra vocês E é isso Então bora fazer faxina no quarto e depois eu acho que eu vou fazer no banheiro Então... Aí de faxina eu vou gravar só isso Mas daí amanhã eu vou sair pra vender e daí eu gravo mais pra vocês Beleza? Então vamos lá É... Eu também tô... Lavando as roupas de cama, né? Como vocês estão vendo Toda vez que eu faço faxina no quarto eu sempre lavo roupa de cama Normalmente... A roupa de cama eu lavo toda semana Mas limpar o quarto é bem... Complicado Já que a gente tem mais tanta coisa pra fazer Ali, ó O que eu falei pra vocês No suro ali, ó Tanto feio Então... Se der eu vou tentar lixar Se daí eu tenho que tirar essa cama daqui e levantar ela, né? Então se der eu vou tentar lixar Vamos lá? Música Música A Gata está assustada, ela gosta de ver vassoura, desde sempre, desde que ela tinha. Eu pego uma vassoura na mão e ela puxa. Ela corre, não sei porquê. A gente é muito peinada por ela de vassoura, mas desde que ela tinha ela tem mesmo vassoura. Depois de ver a minha hora, o que eu estou lá antes de ver. Sobre a minha hora, a minha hora. Bem, você tem uma vassoura,越as. Namos. Olha a gente como ela tá gorda Vem gente, sabia que eu era do tamanho do pau da mamãe? Por isso que meu nome é Delica Eu era do tamanho do pau da mamãe Muito humildinha E agora eu tô uma girafa Olha o meu tamanho Ai Eu tô grande Eu tô muito grande O tamanho do corpo da mamãe, ó Será que eu tô ganhando bastante comida pra me enquecer? Será? Oi gente Deixa o like Ainda a mamãe, por favor A mamãe 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 Eu vou limpar o quarto Aí eu... Eu vou passar na sua na casa Eu vou gravar o quarto O resto eu vou gravar Eu vou ficar muito lento, muito lento E ai Aonde tu vai? Aonde tu vai? Aonde tu vai? Pisa Eu vou Ficar quente Muito quente Eu tô com aore dentro Eu creio Maio Pernando maio É que vocês veem meu Descultando o que eu tava falando Porque eu tô com o computador ligado Que ele vai ficar estranho Sabe? Eu vou Eu vou Terminar aqui Aí a hora que eu terminar aqui eu volto com vocês Tá bom? Aqui, pessoal Eu tô esquecendo de gravar com áudio Já que já é outro dia Então eu limpei um pedaço do terreno Mostrei um pouco pra vocês aí também Pra vocês verem o que a gente tá fazendo Aqui em casa Então vamos lá Vamos tocar a musiquinha aí pra acelerar, né? Música 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 Aqui, pessoal Eu tinha botado no ângulo ruim Por isso que vocês estavam vendo lá a vista Então pelo menos vocês viram um pouquinho a vista Mas eu vou dar uma aceleradinha aqui Pra depois eu chegar mais rápido ali no local ali Onde eu mostrei eu ali limpando Música 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva. 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 E aí 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 E aí